Galera, é o seguinte, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. O verso Kenga criado por Yabaku Sandrovich, repleto de personagens espetaculares, fenomenais. Na verdade, eu não tenho nem adjetivos para definir o quão bons são os personagens do verso Kenga. Hã? Porra, tem umas dezenas de personagens que foram bem trabalhados na obra, tá ligado? Como não lembrar do Kuroki Gensai, Kanoagi, Toma Tokita e até mesmo Shenlong, que foi introduzido no verso mais recentemente. E vem aí ganhando uma legião de fãs, fãs assim como eu, é claro. Porém, portanto, todavia... Porra, filosofei, né galera? Falei bonito. Vamos na minha casa lá. Sério, sério galera, vamos falar sério aqui. Dentro do universo Kenga, tem personagens que foram muito bem trabalhados e outros que a gente pouco ouviu falar. Simplesmente caíram no esquecimento e outros que tinham uma história legal e foram simplesmente desperdiçados. No vídeo de hoje, eu trago para vocês 10 personagens mal aproveitados no verso Kenga. Se ligou aí galera? Gostaram do tema do vídeo? Deixa seu like para fortalecer. Inscreva-se em nosso canal com sininho ativado para vocês não perder os conteúdos que a gente subir aqui na plataforma. Dito isso, vamos lá, né? Konoharu. Maninhos, eu poderia colocar vários personagens que participaram do torneio de aniquilação que estão sendo mal aproveitados. Como não lembrar da história do Konoharu, o cara já começou sendo mal aproveitado desde lá atrás na sua história. Um cara que era considerado o mais forte de sua aldeia, superando sem esforço o julgamento de maioridade aos 15 anos de idade. Quando ele foi recrutado por Konohaku, Haru simplesmente chegou ao Japão e foi absorvido pelas maravilhas e vícios de seu novo ambiente e logo ganhou muito peso galera. O cara saiu desse corpo aqui para esse. Konoharu até teve seu momento de destaque, quando enfrentou a Koya e até impôs uma certa dificuldade ao Juticeiro, quando aumentou sua taxa metabólica, mas acabou perdendo. Hoje em dia, Haru se tornou discípulo do Sekibayashi e virou aí um mero figurante do Vesso. Tatsuyoshi Katsuya. Katsuya é um dos personagens mais fortes do Vesso Kendo, se não mais forte de todos eles. É galera, é isso mesmo. Com essa onda do Sandro, eu vou te introduzir personagens lá de Feast of the Seken, em King of Asher, em King of Omega, assim como Kureishi Mitsuyo, Narutima Joji e José Kanzaki. No meu ponto de vista, ele tem um personagem absurdo de poderoso, sendo mal aproveitado, que poderia trazer para o Vesso Omega. Há indícios, isso não está confirmado, beleza galera, que o amigo do Joji, que cuidou da mansão da família de Koga, é o Katsuya. Muito pelo fato da gente saber que Joji é muito amigo dele. O Koga falou para Ryuki, que o Dojo foi muito bem cuidado pelo amigo de Narutima Joji. Com isso, a gente imagina que seja o Katsuya. Deixe nos comentários se ele está sendo mal aproveitado ou não. Niko de Oma. Manos, pense em um cara que só apareceu em flashback e ganhou uma legião de fãs. Esse foi o Niko de Oma. No meu entendimento, foi muito mal aproveitado, mas isso pode mudar. E só depende desse cara aqui. Sandrovich. Imaginem comigo galera, o Sandrovich trazendo outros mangás paralelos, assim como o Itagaki faz muito bem no verso de Baki, como Baki Gaiden, Kizizura, Baki Gaiden, Kenjin e por aí vai. Sandrovich tem uma ótima oportunidade nas mãos para trazer outro mangá de muito sucesso, contando a história do Niko de Oma. Seria massa demais. Mas, por exemplo, ficou uma lacuna do que aconteceu com ele depois da matança lá dos Nicos na floresta Gakigahara. As poucas informações que temos é que ele trabalhava para a Yakuza. Por que ele foi atrás do Kuroko Gensai para pedir ajuda? Não sabemos como foi a sua luta completa contra o Niko 5, que é o Tiger Niko. Sua luta contra a Tarya Genzan, mestre de Setsuna, como foi? É isso que Sandrovich tem que nos contar. Porra Sandrovich, nos ouve aí. Niko 3 Esse personagem simplesmente desapareceu. Não sabemos, de fato, se ele sobreviveu à matança lá na floresta Gakigahara. Tudo indica que ele está vivo. Porque Mukaku falou que ele sofreu ferimentos leves. Outro indício que ele está vivo. Ou morreu em outro lugar. Não sabemos. É porque seu corpo não foi encontrado. Maninhos, pra que esse suspense todo por um personagem? Se de fato ele está vivo, como tudo indica que sim. Por que o Sandrovich não mostra como ele sobreviveu? São coisas que ficam vagos, tá ligado, galera? Não sei se a estratégia do Sandrovich depois aparecer com o personagem para a gente ficar hypado, assim como foi quando o Mukaku apareceu. Porra, eu fiquei em êxtase. Mukaku apareceu todo estiloso com aquele chapeuzão afundando a cabeça do Og para dentro da sua própria caixa torácica. Manos, foi surreal aquilo. E depois o véio sacaneou, né? Teve o que mereceu. Porque ele matou muitos jovens em rituais G1. Sean Lung deu o que ele merecia e tudo certo. Hassad. Hassad é um muçulmano que não está nem aí para a sua religião. Além da força, a bebida e a cerveja são suas bebidas energéticas, mesmo sendo muçulmano. Hassad não é só um príncipe de uma pequena nação do Oriente Médio, mas também é um patriota que viaja o mundo para expandir seu conhecimento, para melhorar as condições de seu país. Talvez, galera, a única participação importante que ele teve no verso Kengen foi lá na Revolução de Hayami Katsumaza, onde ele foi contratado por Nogi Hideki para derrubar o golpe de Hayami. Fora isso, ele é apenas um desperdício. Um cara com uma arte marcial interessante, dentro do verso Kengen, só tem Mikazuchi Rei, que é o mais rápido do que ele, e simplesmente virou figurante. Simples assim. Kaburagi Kodi. Esse personagem, talvez, vocês nem lembrem pelo nome. Ele é muito mais conhecido pelas suas características físicas. E se eu falar para vocês que ele já lutou contra a alma Tokita, o nosso prota, lá no mangá, que na animação os caras nem sequer fizeram questão. Kaburagi é daqueles lutadores que entendem os limites de seus próprios poderes. Portanto, galera, encontra a imensa gratificação em derrubar lutadores superiores, usando suas táticas dissimuladas. Foi assim que ele tentou contra uma Tokita, mas sem sucesso. Talvez vocês não perceberam. É claro, isso não foi mostrado no anime. Mas essa aqui foi. Vocês se lembram quando o Hassadi apareceu lá no navio, e foi atacado pelo guarda-costas do Katahara Matsudo chamado Odoi? Hassadi tomou um soco e foi arremessado para fora do navio. E quem salvou ele, galera, foi o Kaburagi, que seguia o cruzeiro a bordo de um submarino. Aposto que vocês não sabiam dessa. E Yoshioka, outro personagem que eu aposto que muitos que vão assistir este vídeo não a conhecem. Para quem não sabe, antes de ingressar para o esquadrão de Matsudo, Yoshioka trabalhava como assassino e chegou a disputar contra Kanuagito o posto de presas. Porém, ele perdeu e acabou perdendo seu olho esquerdo no processo. Durante, galera, o intervalo entre a primeira e a segunda rodada do torneio de aniquilação Kengon, Yoshioka foi designado para proteger Yamashita e sua equipe, que foram transferidos para uma vila por ordem de Nogu Hideki, para evitar que seu lutador fosse caçado. Ele foi o único dos capitães a receber tal tarefa. Durante o dia, Oma contou com a ajuda de Yoshioka com o Sparring. Oma notou que se ele participasse das partidas Kengon, ele poderia se sair muito bem. Essa vocês não sabiam. Meguro Masaaki. Em uma lista dessa, esse é o personagem que não pode faltar. Eu sei, eu sei que tem seu clone Hayami, mas estamos falando do Meguro. Quem aqui apostaria no Muteba Gizenga? Pô, vamos ser realistas. Eu particularmente não achava que o Muteba iria ganhar do Meguro. E ainda da forma que foi. Manos, Kengon Ashura e Kengon Omega, ambos são os meus mangás favoritos. Mas se tem uma coisa que eu não culto muito bem, é justamente isso. Eles pegam os personagens legais e matam, e outros deixam de lado. Ele focou nessa saga do Konektor, e os outros personagens ficaram no esquecimento. No meu entendimento, Meguro deveria ser muito mais aproveitado, tá? Aí vocês vêm pra cá com a ideia de me dizer, Ah, mas não tem um Hayami Masaaki que é clone do Meguro? F pra isso. Manos, Meguro era um mestre judokas forte o suficiente para matar muitas pessoas com um único lance. Mesmo quando criança, seu aperto era forte o suficiente para agarrar carne como um kimono. Ele também tinha um nível extremamente alto de resistência. Galera, como que você não explora mais um cara com potencial desse? Aí o Sandrobit deixa no verso pessoas como Sawada Keisaburo e Chiba Takayu. Vai entender. Carla Curé. As mulheres em si são muito mal aproveitadas, uma vez que o principal foco dos dois mangás, tanto Kengon Ashura e Kengon Omega, são as lutas masculinas. Porém, se a Carla Curé é mal aproveitada em Kengon Omega, e lá no Ashura que ela não teve participações notórias, por que não aproveitar Carla em Starstrike, que é um mangá do Kengon verso? Manos, não pode desperdiçar um talento desse. Notou-se que se tivesse uma divisão masculina nas partidas Kengon, pelo seu poder, ela reinaria absolutamente. Lá em Kengon Ashura, com apenas 16 anos de idade, ela já ativava, galera, 80% do seu poder latente, só perdendo para Ryan. Sandrobit pode muito bem aproveitar ela, lá em Starstrike, porque em Kengon Omega, acho que isso não vai acontecer. Conforme eu falei, Kengon Omega é votado para as lutas masculinas. Fei Wang Fang. Sim, galera, apesar do Fei ter muitas participações nos mangás, no final do Ashura, e tendo uma participação bem notória no torneio entre a Associação Kengon versus o Purgatório em Kengon Omega, sua história não poderia ter acabado ali sua luta contra Takeshi. Cara, é isso que eu fico puto do Sandrobit. Imaginem comigo o leque que o Sandrobit poderia explorar. Sabemos que o Fei e os outros, como Lutian, Lung e Minhanjo, foram usados pelo Tiger Niko. Fei reconheceu isso, chegando até a maldiçoá-lo, dizendo que ele só quis lhe usar. Vem comigo, pai. Imagine se o Fei Wang Fang não morresse por algum motivo, depois de recuperado buscar a vigança contra o Tiger Niko, e treinar o seu estilo Niko com o Omatokita. Porra. Uma vez que em sua luta contra Takeshi, vimos que seu estilo Niko tinha várias técnicas que eram exclusivas deles, das quais Agita e Oma não sabiam de nada. Véi, na moral, iria ser insano demais ver o Fei Wang Fang lutando contra seu mestre Tiger Niko, o aproveitador safado. O pior que Setsuna teve tudo para acabar com a vida desse crápula, e ele ainda está vindo. É isso aí, galera. Dentre muitos personagens mal aproveitados do verso Kangam, eu poderia listar aqui um monte, mas eu escolhi esses 10 aí. Espero que vocês curtiram o conteúdo. Não esqueçam do like. Temos vídeos de 14 mil visualizações, e só tem mil likes, galera. Fideliza aí no like, por favor. Na moral, véi, se vocês querem ver essa obra crescendo, como o verso de Bach cresceu, fideliza no like. Essa ferramenta é muito importante para o verso Kangam continuar crescendo, e consequentemente o meu canal crescer. Lá ele. Fideliza no like, inscreva-se em nosso canal com o sininho ativado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. O meu nome é Tchau, e o meu apelido é Fui. Valeu, galera. Fui.